Mas eu vou fazer uma rápida solicitação ao nosso subprefeito, peço que dê prosseguimento àquele pedido nosso naquela reunião da comunidade de segurança, que é o retorno para quem chega à ilha vindo da Baixada. Deixei nas suas mãos um projetinho que nós tínhamos feito, porque em 2007, no governo César Maia, nós conseguimos fazer a saída para Caxias. E nós conseguimos fazer essa saída. Hoje passam 40 mil veículos naquela saída. E se você fizer o acesso sem passar pelo fundão, nós teremos também essa redução de volume de tráfego dentro do fundão. Melhoraria muito o acesso à ilha.